Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar aprendendo aí como está instalando o Chrome OS direto no nosso computador, tá? E para esse vídeo aqui, pessoal, a gente vai precisar do arquivo que vai estar fixado aqui no primeiro comentário, que é ele que a gente vai utilizar para estar criando o nosso pendrive bootável, tá? Ainda mais, você vai precisar também estar na plataforma Windows, tá? Você tem que ir diretamente de algum computador que esteja com o Windows, que é através do Windows que a gente vai utilizar a ferramenta para estar criando o nosso pendrive, beleza? E já que estamos falando de pendrive, também tenho que ressaltar para vocês que a gente vai precisar de um pendrive de no mínimo 8GB de armazenamento, tá? Eu não testei com 4GB porque lá no site onde eu encontrei isso, lá informa que precisa ter no mínimo 8GB de armazenamento no seu pendrive, beleza? Tá com o seu pendrive em mãos, baixou o arquivo que eu deixei fixado no primeiro comentário, agora vamos lá para o vídeo para a gente ver como está fazendo isso, beleza? Beleza, rapaziada, já aqui com o arquivo baixado, tá? Um arquivo de apenas 16MB, ele está compactado, então você vai clicar para o lado direito, vai dar um extrair aqui, só está extraindo ele, e após extrair, ele tem esse formato aqui da nuvenzinha, escrito Cloud Read Maker, tá? E o nosso Chrome OS será instalado com base no Cloud Read, beleza? Que é a melhor opção que temos aí por enquanto, beleza? Então, ó, você baixou essa ferramenta, você vai conectar o seu pendrive ao computador, vai dar um duplo clique aqui nessa ferramenta, ela vai abrir e aqui já vai dizer, tá? Que o pendrive tem que ter 8GB ou 16GB, e o tempo estimado para criar o pendrive botável é de 20 minutos, porque essa ferramenta, ela vai baixar a versão mais atual disponível no momento do Cloud Read, tá? Então, você conecta o seu pendrive, conectou? É só apertar aqui em Next, apertou em Next, Next novamente, seleciona aqui seu pendrive, tá? O meu, no caso, aqui é um pendrive genérico, tá? Ele é bem básico aí, então se você tiver um com alta velocidade, vai ser muito mais rápido todo o processo, tá? Então, ó, marcou aqui, dá um Next novamente, e aguarda aí ele fazer a criação do seu pendrive, tá? É só você aguardar, ele começa abaixando a imagem, e depois ele vai fazer a criação tudo de forma bem automática. Após estar criando aqui, eu já retorno com vocês. Vocês acompanham o vídeo acelerado aí, que eu já retorno. Beleza, rapaziada, se aparecer para vocês essa mensagemzinha assim, ó, dizendo formatar disco após a criação aqui do Cloud Read, tá? Vocês vão simplesmente apertar em Cancelar ou fechar no X, por conta que é porque é um formato diferente que o Cloud Read cria no seu pendrive, e o Windows pede para formatar porque ele não reconhece, tá? Mas então, terminou isso aqui, pronto, o seu pendrive está finalizado com sucesso, beleza? Então você pode dar um Finish aqui, e vale ressaltar para vocês uma coisa, rapaziada. Se você for instalar nesse computador que você está utilizando no momento, o Cloud Read, ele vai apagar seu Windows, tá? Por isso que eu recomendo que você instale em outro computador, ou utilize diretamente do pendrive, porque ele funciona como pendrive portátil, beleza? Se você quiser rodar o pendrive, basta você ter um pendrive de boa qualidade, com boa velocidade, e vai rodar liso, beleza? No meu caso aqui, como eu não tenho um pendrive bom, eu vou instalar ele aqui no meu outro computador, e vocês vão acompanhar o processo para ver como é que faz, belezinha? Então, vamos lá para o outro computador. Beleza, rapaziada, já dei boot aqui no outro computador, tá? Que eu vou formatar com Chrome OS, então você ligou o computador, pressiona a tecla de boot, F11 ou F8 no seu teclado, ele vai mandar você para uma tela igual a essa, ou parecida, tá? Onde vai listar seu pendrive, seu HD, etc. Como minha build aqui está mudada, o meu só está listando o pendrive aqui, está mais de boa. Se você estiver com o HD conectado, não precisa se preocupar com isso. É só você selecionar o seu pendrive com a tecla Enter do teclado, tá? E aguarda, ele está iniciando o Cloud Read aí, beleza? É só aguardar, aguarda ele fazer a inicialização, tá? Isso aqui vai depender muito da velocidade do pendrive, de um para outro aí. O meu, ele é bem lento, é um pendrive super genérico, então vai demorar um pouquinho aqui, tá? Mas só acompanhar que vai dar tudo certo. Beleza, rapaziada, a gente chegou aqui na tela principal já, do Chrome, tá? Então a gente vai configurar tudo aqui, ó, para o português aqui em linguagem, tá? É só colocar português Brasil. Então como eu disse para vocês, ó, é bem lento direto do pendrive, a gente só tem a velocidade completa quando a gente instala no HD ou tem um pendrive bom, tá? Então eu vou configurar aqui e já retorno com vocês, beleza? Beleza, pessoal, coloquei em português, agora é só você clicar aqui em primeiro espaço, tá? Clicando em primeiro espaço, você vai se conectar a alguma rede Wi-Fi aí de sua casa, ou se você já estiver conectado via cabo de rede, é só você dar um próximo aqui embaixo, beleza? Eu vou conectar na minha rede aqui. Beleza, assim que eu me conectei na minha rede, ele já pulou para cá para essa parte dos termos, tá? Então eu vou desmarcar isso aqui opcional e vou apertar aceitar e continuar. Aqui ele pergunta se o usuário que vai utilizar isso aqui é você ou é uma criança, tá? Então eu vou botar aqui você, que é eu no caso. Vou apertar em próximo, aguardar um instantinho. A gente vai precisar fazer login com alguma conta do Google, tá, rapaziada? Então se você não tem alguma aí, você cria aqui ou se você já tem, é só colocar aqui em cima, tá? Eu vou logar com a minha. Beleza, já conectei uma conta minha que eu uso para fazer teste em sistemas Android, uma conta aleatória que eu criei, tá? Aí já dei próximo naquela parte. Aí ele manda a gente para essa parte aqui onde pergunta se a gente quer sincronizar, tá? Então como a gente não vai utilizar diretamente do pendrive, eu vou apertar em não. Então a gente vai configurar aqui só para chegar até a parte aonde a gente vai instalar, beleza? Pronto, após configurar tudo, ele manda você aqui para a tela principal do Chrome OS, tá? Então aqui você não precisa nem mexer se você já for instalar. Vem direto aqui no cantinho comigo, ó. Aqui é onde está a rede Wi-Fi, tá? Só você clicar lá. E logo após você vai clicar aqui em Install OS, tá, rapaziada? Aí ele vai aparecer essa janela aqui para vocês. Você vai clicar no botão azul, Install Cloud Read, tá? Lembrando que esse processo ele apaga tudo que tiver no HD, tá? Então você não vai conseguir cancelar durante a instalação. Você vai iniciar a instalação e vai aguardar ele finalizar todo o processo, rapaziada. Aqui ele pede alguns minutos para estar fazendo a instalação, tá? Mas eu posso adiantar para vocês que demora tanto quanto a criação do pendrive, tá? E após ele terminar, ele vai reiniciar ou desligar seu computador, tá? Então você aguarda aí que você vai saber quando finalizar. Ele vai desligar o computador e assim que finalizar, eu já retorno com vocês para o vídeo não ficar tão longo. Essa parte aqui é totalmente automática. Você não precisa fazer nada, somente aguardar. Pronto, rapaziada. Aqui terminou. O computador desligou, tá? Onde vocês podem reiniciar, podem desligar. É muito aleatório essa configuração do Cloud Read. Então você vai fazer o seguinte. Você só está ouvindo minha voz e a tela aqui da placa de captura Easy Cap, tá? Então agora você vai ter que remover o pendrive. É obrigatório que você remova o pendrive para ele não inicializar novamente no pendrive, beleza? Com o pendrive removido, você pode estar ligando o seu computador e é só aguardar ele fazer a inicialização. Aí é só você aguardar, tá? Que agora ele está iniciando diretamente aí do HD. Então provavelmente a velocidade vai ser melhor, o desempenho vai ser melhor e você vai conseguir usar muito mais suave aí do que direto de um pendrive genérico, tá, rapaziada? Então agora voltou, tá? Como você não está mais iniciando no pendrive, ele reinstalou no HD, ele começou toda a configuração padrão do zero, tá? Agora as configurações que você fizer aqui vão ficar permanentes. Você pode configurar todo o seu, sua conta, seu idioma, horário, tudo o que você quiser, tá? Vou selecionar Português Brasil. Se a configuração aqui é mais básica, está pro vídeo não ficar tão longo, eu já vou fazer aqui, vou alugar minha conta e daqui a pouquinho na área de trabalho eu já retorno com vocês, beleza? Então pronto, rapaziada. Já configurei aqui e o sistema está pronto para uso, tá? Praticamente tudo configurado. Ela está a hora que ela é meio aleatória, falta eu configurar aqui nas configurações. Então vocês façam as configurações de vocês, instalem aí suas extensões, sincronizem suas contas, entra na Web Store, baixe os apps que vocês quiserem utilizar no seu dia a dia, tá? Que está tudo aqui para você estar utilizando. E pessoal, é um sistema bom, um sistema rápido, você vai conseguir estar resgatando certos computadores, tá? Tem até computador que fica melhor com o Chrome OS do que o próprio Windows, do que com o próprio Windows, tá, rapaziada? Porque esse aqui é um sistema para navegação, para trabalho e você consegue estar utilizando de forma bem rápida e tranquila, beleza? E o vídeo vai ficando publicado, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Se o vídeo ficou muito longo, peço desculpas aí. Mas é isso, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Fique com Deus e até um próximo vídeo sobre algo que vocês querem, beleza? E falou!